Isso aqui é o seguinte, The First Persever Kazam, soltaram aqui uma gameplay aqui dele e... Cara, por que eu tô puto com esse jogo? Pra você que não conhece, porque você talvez seja um menino novo, né? Você chegou agora na mesa, aí viu o joguinho, ah, que joguinho legal! Então, esse joguinho aqui, pra quem não sabe, era o Projeto BBQ. Lembra do Projeto BBQ? Aquele jogo que foi anunciado como MMORPG, que fez todos vocês e eu, otários, hyparem com ele, você também, você também, você também, você também, não vai sair dessa não. Com a leve alegria. Todos vocês hyparam, achando que ia ser o novo MMORPG incrível, action com combate brabo, baseado já numa história e franquia incríveis e tal, ficou dois anos mastigando esse papo de MMORPG, furou a bolha, todo mundo falando que ia ser o novo MMORPG da história, pá, pra depois de dois anos eles chegarem e falarem, ah, então, gente, mudamos de ideia, não vai ser mais um MMORPG, não, vai ser um jogo single player, baseado em um dos personagens da história, mais focado no console. É esse jogo, tá ligado? Essa é a merda aqui. Então, se tem um jogo que eu quero que fracasse, essa é a mundiça aqui. Calma aí, não, calma aí. Tem que ir pro limbo, tem que ir pra vala, isso aqui é um... Tem vezes que a empresa muda pra algo melhor. Meu zovo, meu zovo, meu zovo. Esse aqui é ódio, moleque, então já saiba, eu tenho um ódio profundo por esse jogo aqui já, tá? É ódio, bom, quase. O ódio que vem aqui do estômago, ó, ele vem do estômago. Olha, Deus, que o tempo ensina, Deus. Já falo já logo, já. Então, vamos ver, vamos ver o que que saiu. Vamos ver o jogão que eles fizeram agora. Vamos ver essa mundiça aqui. Pronto, vamos lá. Um body, at last, um body. Esse é o Venom, essa porra. Um body, at last, um body. Stomp, you really want to die? Then embrace the energy of the blade if you want to live. Lulinha mandou cinco reais. Que história é essa de pipitiozinho, companheiros? Lembrando que tenho conhecidos aqui que observam cada palavra de vocês. Fiquem espertos. Faz o L. Muito obrigado pelo donate aí, galera. Fica ligado 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 aí, galera. O que é isso? Vai ter que mostrar muito mais do que isso ai para convencer Eu sou uma dor, uma dor, aceita Agora vocês também vão ouvir as memórias dos mortos Eu sou um Sonic da 2ª divisão Não, deve mostrar alguma coisa a mais Olha um boy, sabia Tinha que ter um boyzinho Parryzinho 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 Então talvez você que seja um novo menino Talvez você esteja curtindo Eu que estou com o coração amargurado Por enquanto Por enquanto caguei Eu estou com dúvidas sobre a UI Eles não vão mostrar A maioria não mostra Os trailers assim Eles realmente não mostram O jeito que o boneco anda me incomoda Eu não sei nem dizer porquê Quando ele correu agora me incomodou mais ainda Estranho né? Poxa parece um foto de morrinho Bob Esponja mandou 5 reais Antes era MMORPG Agora Souls Laik Está no roadmap para anunciar como hack and slash mês que vem Mas no fim vai ser tipo Tetris Hahahaha Olha para o donate aí Vem Hahahaha 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 O macaquinho sinistro tá? Toma Macaquinho como vem? Estão na voadeira Tudo isso pra mostrar que o chão cai e mata bicho Legal Estão na lateral Estão na lateral E ele defendeu Mirando na lateral Certo Certo Olha só um bichão ali Olha só um bichão ali Diga Coma mano Tigre Urze Valeu pelo sub ai de 6 meses irmão Tio 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 Me ajuda! Me ajuda! Tamo chegando no... Os caras fazem o game de 15 minutos matando o mesmo mob, usando a mesma skill É... Ouçam! Agora vai! Legal! 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 O que é isso? 15 minutos 3 skills Caralho O pior Sério? Que você precisava jogar essa carrocinha pra você passar? Ó, trocou de mu... Ah não, não é isso Tá andando devagarinho, tá com pressa não né? A gente também não, vai tranquilo Tá com pressa não, vai suave, vai na fé Vai na calma, vai na calma Vai na calma, vai na calma parceiro A gente tá tranquilo aqui Agora é o chefe Vai na calma Vai na calma, vai na calma Vai na calma Bravo Vai na calma Tanto, vai na calma Vai na calma É a calma Vai na calma Vai na calma O que eu tô achando é extremamente tosco, é que ele bate no bicho, aí deixa sangue pra caralho na cara, aí o sangue vai e some da cara do bicho. Tipo, ó, já aconteceu duas vezes, ele deixou o sangue na coxa e a coxa sumiu, aí jogou o sangue na cara e sumiu, agora tá na coxa de novo, daqui a pouco vai sumir de novo, quer ver? Olha lá, já sumiu o sangue da coxa. O chefe até tá legal, cara, tá maneiro, assim, as animações do chefe, as interações, tá ligado? Agora deu pra ver que ele bateu as costas, aí ele quebrou os cristais nas costas e ficou lá, tá ligado? Tipo, só vai acontecer, provavelmente, se bater com ele na parede, né, jogar ele de costas na parede. Então, tá vendo? Ele tinha uns bagulho nas costas, né, tá vendo? Uns espinhos. Aí quando ele bateu na parede, quebrou e ele sentiu. Ele ter batido as costas, né, tem umas paradas maneiras, até, assim, nos chefes, né, se eles evoluírem isso ao longo do tempo e tal, essa é maneiro. É estranho ele blocar muitas vezes e ter estamina pra bater ainda, né, no caso. É, mas o Perry acho que não gasta estamina, não. O Perry dá essa vantagem, né? Geralmente. Gente, eu gosto de dar um grab. Vamos, vamos, vamos. Um anti-aéreos, caralho. Um anti-aéreos. Agradecer com dois cinco reais. Zeus, descobri como curar minha insônia. Obrigado por mostrar esse trailer. Que atare. Valeu pelo donate. Me, too. Me, too. Me, too. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Eu vou te falar, com esse trailer aqui, eu tinha a expectativa de que esse aqui seria o nosso próximo Tera, tá ligado? Por causa desse trailer aqui. Por causa da gameplay, das interações, aqui parece que tem a triade, tá ligado? Os ataques são relativamente rápidos ali, actions on pika. Esse aqui potencialmente poderia ter sido o nosso próximo Tera. Olha o Tunkerzão aí, ó. Bolado. Esquivinha, tá ligado? Ponto alto, vê ali os padrões de ataque que você tem que decorar, bonitinho. Olha aí, olha aí. É isso. É isso, mano. O Blue Protocol já se matou, já. Não precisa ninguém matar ele, não. Ele ainda tá se matando sozinho, já. Tá, meu jovem. Se você não tinha entendido por que eu odeio esse jogo. Essa parte... Esse aqui é o outro trailer. Foi o primeiro trailer. Esse aqui tem um finalzinho que mostra a lutadora. É esse. Eu vou tirar essa música. Essa música aqui não era música, não, cara. Mas olha essa cena aqui, cara. Essa cena da lutadora é muito pica, velho. Mano, a esquiva. Mano, isso aqui é ridiculamente foda, cara. Olha aí. Não, na moral. Eu não sei se vocês estão vendo isso aqui, cara. Olha essa esquiva, mano. Olha essa esquiva. Olha essa esquiva como é que ela é, velho. Na moral, velho. Olha essa porra. Agora que ela vai esquivar lá. Mano, é aqui. É o pêndulo certo. Mano, isso aqui é muito foda, mano. Vai tomar no cu. Enfim, cara. Pois é. É a Vanessa, velho. Vanessa. É ela. Então assim, cara. É isso. Esse foi o BBQ que foi apresentado. Foi isso aqui que foi apresentado pra gente, tá ligado? E aí virou esse trailer de 15 minutos que a gente viu. E aí? Tá ok pra tu? Você entende meu ódio? Se você me entender meu ódio, tá tudo certo. Você pode ter gostado e pá, de boa. Mas espero que você tenha entendido da onde vem a minha amargura. Da onde vem a minha amargura, ela vem... Ela vem daí, tá ligado? Ela vem daí. Acho que a nossa... A nossa bolha não é interessante pros caras. Para só... É... Pra nós... Pra nós possa ser o grande da comunidade mais melhor. Mas talvez não tão grande lucrativo assim. Sabe por que eu discordo de você, Pene? Eu concordaria com você, Pene Popene. Se eles tivessem anunciado essa merda como um Souls-like. Tá ligado? Se tivesse anunciado essa merda como um Souls-like, eu nem teria visto. Foda-se, entendeu? Se a comunidade MMORPG... Cara, foi a comunidade MMORPG que fez esse jogo hypar, mano. Foi a gente que hypar essa merda. Então a nossa comunidade não é boa pra dar dinheiro, mas é boa pra hypar o jogo pra furar outras bolhas. Aí é foda, entendeu? Então tem alguma coisa errada nessa parada, sacou? Porque, tipo, a comunidade foi usada como impulso... É isso que me deixa puto. Porque os caras usaram a comunidade MMORPG como trampolim pra fazer outro jogo nada a ver. Tá ligado? Isso que é foda. Mas, pô, olha isso. O bagulho todo pronto pra mim... Então, eu não sei, velho. Eu não sei, Pene Popene. Eu não sei, cara. Eu queria ter uma explicação pra te dar, entendeu? Eu só sei o que aconteceu, né? E como a gente foi usado meio que como massa de manobra no meio dessa parada. Que o que me deixa puto é isso. É ter usado a comunidade como trampolim. Porque aí todo mundo que era gerador começou a falar sobre, furou a bolha. Aí depois que, porra, já tava instaurado já o marketing, aí vamos mudar de ideia e fazer um jogo completamente diferente. Ah, se fuder, porra. Qual foi, né, cara? É porque vocês não estão ligados, gente. Tipo assim, isso que eu tô falando não é inventado, tá? A própria empresa... Esses são comunicados da própria empresa. A empresa fez um anúncio oficial dizendo a mudança do produto, entendeu? Então, ela tinha o projeto BBQ. Aí, pô, ficou dois anos. Aí a própria empresa fez um pronunciamento dizendo que o projeto BBQ agora era o Berserker Kazan lá. Então, eu não tô inventando isso na minha cabeça, entendeu? Isso foram pronunciamentos da própria empresa sobre mudanças feitas no projeto, tá ligado? Quando o projeto recebeu o nome, ela falou, ó, cara, o projeto agora vai se chamar Kazan e ele vai deixar de ser um MMORPG pra ser isso. E todo esse contexto, ele é feito dentro do universo do DFO, do Dungeon Fighter Online. Tanto o projeto BBQ como o Kazan, eles são do universo do Dungeon Fighter Online. Então, o projeto BBQ, ele seria um MMORPG dentro do universo de Dungeon Fighter Online. Aí eles te mudaram de ideia pra fazer um jogo de um personagem, né, do Dungeon Fighter Online, que é o Kazan. que eu não conheço a fundo, mas é um personagem de lá também. Anyways, é isso. De qualquer forma, o projeto BBQ é só uma lenda, não existe mais nada sobre ele, ele virou o Kazan, e se você gostou, dá o seu dinheiro pros caras, porque o meu eles não terão. E é isso. Comenta aí e a gente se vê no próximo react. Valeu! E aí E aí E aí